Deus criou o homem para nele habitar Mas os seus desejos o afastam do altar O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar Com tantas vozes deixou-se enganar E a imagem de Deus deixou de espelhar Qual é maior, o ouro ou alta Da forma que se vê, define quem você será Qual é maior, o ouro ou alta O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar Está chegando o momento que Jesus irá voltar E então o mundo se destruirá Só existe uma forma é se reconciliar O altar está pronto para lhe santificar Qual é maior, o ouro ou alta Da forma que se vê, define quem você será Qual é maior, o ouro ou alta O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar Qual é maior, o ouro ou alta O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar Qual é maior, o ouro ou alta 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 Qual é maior, o ouro ou alta